Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em uma casa muito sinistra, certo aí? Certo, Thiago. O proprietário do local aqui dessa casa, ele chamou a gente para fazer uma investigação. Ele disse que o local aqui está muito sinistro, está muito assombrado, né Thaís? Isso mesmo. Ele comprou a propriedade e quando ele comprou, os vizinhos falavam que o local aqui era muito assombrado, que outras pessoas já viram lobisomem, já viram saci pererê, outras pessoas disseram que vê assombração e ele não sabe o certo o que tem, só que ele escuta muito barulho e ele já viu o vulto aqui, né Thaís? E falaram, os vizinhos falaram para ele que ele não ia durar três meses aqui, né Thiago? Isso aí. Então a gente veio aqui dar uma olhada como que é a casa, fazer o reconhecimento para a gente tentar descobrir, fazer uma investigação para tentar descobrir o que que acontece aqui nessa casa, né Thaís? Isso mesmo. Hoje a gente veio só para fazer o reconhecimento do local, né Thiago? Isso. Ele mora um pouco mais para cima aqui. Isso. E agora a gente vamos entrar ali dentro, vamos ver como que está a casa por dentro. Parece que essa casa aqui já tem mais de 100 anos, né Thaís? Parece que sim, cara. É uma casa centenária. O que ele estava falando ali. Ó, já tem um amigão aqui com nós. Opa, não amordeu não, hein? Ó, tem que aparecer na filmagem, bichão. Então galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma aventura. Thaís, essa casa aqui tem mais de 100 anos, certo? Ah, certo. E isso aí? É uma corda, né? Uma corda. Olha essa janela, cara. Caraca, mano. Pessoal, está de dia ainda, mas olha como que a lanterna faz a diferença. Isso. Porque é no meio do mato. E pessoal, tem um rio ali, uma represa. Não sei o certo que é, que a gente não viu ali ainda, né Thaís? Mas eu escutei bando de água. Vamos dar uma volta aqui? Vamos. Depois a gente entra na casa. Ó o relógio aqui, ó. De energia. Uhum. E ele também não sabe quem que morou aqui. Não é Thaís? Não. O que é isso aqui? Cuidado com esse bicho daí, cara. Esquisito, né? Olha, tem bastante janela, cara. Deve ser uma passada. Olha, não tem isso. Caraca. Olha, tem outro relógio aí, ó. Olha lá, olha aí, é Tiago. Uma lagoa. Pessoal, ele contou ali a história pra gente. Ele chamou a gente, né Thaís? Só que ele não quis aparecer. Ele pediu pra gente vir aqui e ver certinho pra gente estar voltando à noite, né Thaís? Ele falou que ele não gosta nem de tirar foto. Mas ele mora mais pra cima aqui. E ele mora sozinho aqui, pessoal. Cuidado aí, Tiago. Olha, já é água. É, já é água aí. Olha a bomba, Tiago, que joga água pra cima. É, eu tô vendo, acho que é um pato lá no meio do lago. Aí tá lá. Na filmagem não dá pra ver, não. Olha. Olha, que da hora, hein. Legal, hein, Tiago. Local bonito, né Thaís? Bonito. Imagina tudo isso daqui, Tiago, quando as pessoas moravam aí, tudo limpinho. Então. Vinha ser bem legal. Ó, vamos ver essas partes aqui de fora. Primeiro, pessoal, e depois a gente vai entrar dentro da casa. Olha a janela, gente, tá aberta. E olha o jeito que era a janela. Então. Cuidado, tá caindo. Tem um negócio aqui dentro que não faz ver o que tem, hein. O que? Nossa, olha a mesona ali. Olha aqui, tá aí. Nossa, Tiago. É uma... Muito antigo isso aqui, hein. Carroça. Carroça. Pessoal, antigamente, quando não tinha carro, era um burro, um boi que puxava as pessoas aí, ó. Tem muita gente que não conhece um desse, né, Tiago, de perto. Você já andou nesse aqui? Já. Já? Na casa da minha tia tinha um que a gente andava. Eu nunca vi. Bom, legal. Você viu a mesona ali? Então. Que da hora, Tiago. Essa mesa parece ser mais nova, assim, vista da casa, das coisas aqui, né. Talvez até foi ele mesmo. Piso. Olha ali o lago, ó. Nossa, deveria ser muito gostoso aqui, Tiago. Olha, aqui tem uma pia. Tem uma pia. Aí o pessoal pescava ali, né, já fazia um churrasquinho aqui, assando o peixe. Mas quem será que morou nessa casa centenária? Então. Nossa, que deveria ser um... Bem intenso. Um outro passarinho? Pode ser, ou um galinheiro. Não sei. Agora, Thaís, vamos lá pra dentro da casa? Vamos lá. Thaís, olha essa casa, cara. Ó, tem uma portinha aqui, tá com corrente, ó. Aí tá aberto, né? Vamos entrar por aí, então. Tá aberto, vamos entrar. Cuidado, hein. Olha pra cima. Ele falou mesmo que o funcionário guardava os negócios aqui, né? Olha, guarda aqui, ele falou que eles guardam a ração aqui pra... Acho que pode ser galinha, será que... Olha, Tiago, tem um baú lá, cara. Deixa eu entrar ali pra ver, vamos ver lá. Cuidado, hein. Olha, tem um colchão. Entra aí. Bonito. Ó a varinha de pescar. Ó, negócio de pescar, tá vendo? Ó a varinha de pescar, tá vendo? Aham. Cuidado. Só uma mala. Nossa. Pode ter muita história aí, Tiago. Depois a gente tem que perguntar se essas coisas é dele ou já estava na casa. Talvez ele pôs aqui, né? É, se ele falar que já estava, a gente pode perguntar pra ele se ele deixar a gente... Isso. Olhar. Pra gente investigar, né? Uhum. Olha aqui, tá isso? Caraca, Tiago. Cara do céu, velho. Casa. Essa casa é sinistra, meu Deus. Olha aí, tudo preto em cima. Realmente essa casa é centenária, hein? É. Os números tudo preto, né? Uhum. Será que era pintado assim? Não. Isso aí é coisa de fumaça, ó. Olha, acho que pegou fogo ele naquele cão aqui, hein? Olha aqui, a cerveja, a pinga, o pocochão. Caraca, né? É. Aqui tem uma folhinha de 2012, mas esse aqui não está abandonado de 2012, não. Não. Talvez ele disse que pôs, não. É. Olha, tem feijão. E aí, essa casa é sinistra, hein? Olha o radinho, esse radinho antigo. Nossa Senhora. Aqui deveria ser só uma dispensa, né? O que é isso? O que é isso? Então, não sei. Pessoal, vocês sabem o que é isso? Olha a linha de pescar. Caraca, o que é isso? Aqui deveria ser sala, cozinha, né? É, aqui provavelmente deveria ser a sala. Tiago. Aqui é a cozinha, né? Está tudo preto ali, ó. Será que pegou fogo? Hum. O quê? Olha o tamanho dessa aranha. Nossa, Tiago, cuidado. Você está vendo? Estou. Será que ela está viva? Não mexe. Está morta. Não rela. Acho que a câmera não pega. Vira daqui de cima, aqui, ó. Daqui de cima, ela está morta. Estou com medo, Tiago. É, eu estou vendo. Se ela se mexer, eu te aviso. Conseguiu pegar? Nossa Senhora. Deus me livre. Cara do céu, cheguei a me arrepiar agora, velho. Olha a panelinha antiga ali, ó. Com a colher. Verdade, hein? O que tem atrás da porta? Olha aí. Hã? Olha o que tem atrás da porta. Estigar lá, né? Tem não. O que será? Tem alguma alma aqui? Alguma coisa sobrenatural nesse local? Tiago, está de dia. E você vê aqui na câmera como parece estar à noite, cara. Ah, aqui era a cozinha. Fogão-aranha. Fogão-aranha. O que que é aí? Mano, que banheiro sinistro. Olha ali. Olha o tamanho da aranha ali. Tem uns meninos. Mas não tem patente. Então. Será que ninguém fazia cocô aqui? Será? Antigamente, Tiago, fazia muito assim, ó. É, entrava vento, né? Aham. Entrava bicho também. É, bicho, quando chovia. É, mas essa coisa... Pessoal, que casa sinistra, velho. Demais. E, pessoal, ele assistiu o nosso trabalho, ele mandou mensagem pra gente, né, Thaís? Uhum. Falou, tia, vem aqui no meu sítio aqui, tem uma casa aqui e o negócio tá sinistro. Ele falou, desde quando ele mudou, ele escuta barulho, vevuto. Os vizinhos falavam que tinha saci pererê, tinha lobisomem rodeando aqui, né, Thaís? Falou, você não vai ficar três meses. E eu, na verdade, eu não sei quanto tempo ele tá aqui, mas já faz um tempinho, né, Thaís? Ele disse que sempre escuta, toda noite. Só que ele falou que ele nunca viu nada, né, Tiago? Mas ele só escuta barulho. Na verdade, ele disse que não entra aqui. Ah, o cachorro, que susto. O pessoal, viu o negócio passando aqui na janela, aqui, ó? Falei, caramba. Meu cachorro. Ele falou que ele escuta barulho, tudo ele não entra aqui dentro da casa. Não por causa da fama, dos vizinhos já terem falado das coisas pra ele. Ele falou, pra que que eu vou ir lá? Aí ele fica de lá, ele vê vulto, passando, escuta barulho aqui, ele não sabe o que que é o certo. Então, a gente vai investigar, vamos ver se a gente descobre a história dessa casa centenária. Essa aqui tem mais de 100 anos. Até ele falou assim que ele ia desmanchar, né? Ia desmanchar. Daí ele falou, ah, não, deixa aí. Daí depois os vizinhos vêm e pediu pra ele, como ele não ia usar, você podia guardar as coisas aqui. Isso. Aí ele até deixou. Mas o vizinho também vem uma vez por mês, parece que ele vem aqui só buscar isso, né, Tiago? Só de vez em quando. Então, pessoal, o local aqui é bem sinistro. A gente vai estar voltando aqui de noite, a gente vai conversar lá com ele lá. Vamos tentar descobrir mais informações. Perguntar pra ele sobre aquele baú ali. Se ele fala que a gente pode vir dar uma olhada, a gente volta aqui e dá uma olhada ali. Ele vai perguntar se não é dele as coisas, né? Porque se for dele, também não tem o que a gente olhar. Sim. A gente tem que saber a história da casa. Mas eu acredito que não, tá? Então. Porque ele, por que que ele ia apanhar aqui? Então. Sei lá. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, achou essa casa aqui muito sinistra, a casa centenária. É uma das poucas casas centenárias que a gente foi. Poucas. E aqui eu acho que tá construída há uns 100 anos, mas depois ela foi adaptando, né? A energia. Adaptando. Né? Tá construída há mais de 100 anos. Certeza isso. É isso aí, pessoal. Vou encerrar por aqui. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.